Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da revista Swing Channel, o primeiro Bash Cam de 2015. Dessa vez nós estivemos na praia de Copacabana, praia olímpica do Rio de Janeiro de 2016. Ali no posto 6, visitamos o Luiz Lima, que é responsável pelo programa Natação no Mar, ele tem o seu clube de águas abertas que se chama Gladiadores, e também é uma pessoa das mais capacitadas, inclusive pra falar de como é a estrutura, de como será essa prova de águas abertas que vai ser disputada ali no Rio de Janeiro em 2016. Por isso, venha comigo, nós vamos até Copacabana visitar o Luiz Lima neste primeiro Bash Cam de 2015. Nada melhor do que falar exatamente da praia olímpica com a pessoa que domina a praia olímpica, que é o Luiz Lima. Luiz Lima, você hoje tem dois projetos, dois programas que rodam aqui na praia olímpica de Copacabana. Um deles é a Natação no Mar, que foi o primeiro deles, e o Gladiadores. Conte um pouquinho como começou essa experiência de ter trazido a natação formativa e competitiva pras areias de Copacabana. Pus, a historinha é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. As coisas boas da minha vida aconteceram todas por acaso, e esses dois projetos também não foi diferente. Começou com a minha despedida em 2009, em 2008, em 2008, isso aí, no final de 2008, quando eu fiz a travessia do Leme ao Pontal, e que sacramentava a minha despedida da natação competitiva. Eu queria fazer algo inovador, que nunca ninguém tinha feito, que ia nadar todas as praias aqui do Rio de Janeiro, com 35 quilômetros de distância. Uma homenagem ao Tim Maia, que estaria completando, estava completando em 2008, 10 anos do seu falecimento, que ocorreu em 98. A banda do Tim Maia se chamava Vitória Reggio, o nome da minha mãe. E esse evento foi comprado pela Rede Globo de televisão, no Esporte Espetacular. E eu chamei o Pedro Monteiro para produzir esse evento, foi o primeiro evento que ele fez para a televisão. E o evento foi um sucesso, foi tipo uma novela. A gente saiu de madrugada do Leme, que está aqui nas minhas costas, ali no Pão de Açúcar. E chegamos em uma praia chamada Praia da Macumba, depois do Recreio dos Bandeirantes, depois da Pedra do Pontal. E eu concluí essa travessia com êxito, cheguei no horário do Esporte Espetacular Combinado, entre 10 e meio-dia. Foi um sucesso. E aí um dos patrocinadores desse evento me sugeriu fazer um projeto social de natação no mar. E eu falei, caramba, será que isso vai dar certo? Eu já era padrinho de um projeto semelhante Rio das Ostras, patrocinado pela Prefeitura. É uma cidade aqui no interior do Rio. E para mim é surpresa, em 7 de abril de 2009, essa mesma tenda que eu tenho aqui na praia, com os mesmos professores que trabalham até hoje comigo, que são sensacionais, são guarda-vidas do corpo de bombeiro, profissionais de educação física. Eu pensei, será que vão ter 180 pessoas querendo nadar no mar, em Copacabana, no Posto 6, mesmo sendo gratuito. E para mim é grata surpresa, em 20 minutos as 180 vagas foram preenchidas. A gente chegou a ter 2.500 pessoas na lista de espera e o projeto desde então foi um sucesso. Esse é o projeto Natação no Mar? O projeto Natação no Mar, pioneiro da Natação no Mar no Rio de Janeiro, não tinha nada semelhante. Hoje em dia existem até outras equipes. E aí um ano depois eu fui procurado por uma pessoa para dar treino particular para ela aqui em Copacabana. Como eu nunca fui fã de ser um personal trainer, eu acho que a Natação, você tem que estar cercado de amigos até para te motivar. Esse meu primeiro aluno chamado Pedro Alqueres, que aí se formou os Gladiadores. A Natação no Mar acontece às terças e quintas, desde 7 de abril de 2009, ininterruptamente. Os Gladiadores surgiram em treino segunda, quarta e sábado. Então o Pedro Alqueres, para fazer aula de Natação, ele pagou aula para a família inteira. Então vinha ele, vinha o primo, a irmã e a namorada, quatro pessoas. O Pedro é o fundador do Gladiadores. O Pedro é o fundador e hoje é o presidente do nosso clube. A gente tem CNPJ, a gente é federado na Farge, na CBDA. A gente conta com mais de 70 atletas federados e mais de 140 atletas, os Gladiadores. Então o Pedro foi o nosso primeiro atleta, é o presidente do clube hoje, que eu sou o técnico, né? Eu sou o diretor técnico do clube, a sua sede é na praia. Na verdade o clube é a sede na minha casa, mas a gente está legalizado aqui na praia, no Conselho Regional de Educação Física também, autorizado pela prefeitura. E as primeiras aulas, as duas primeiras aulas foram... A primeira aula foi com quatro atletas. A segunda aula, numa quarta-feira, a gente já tinha dez atletas, que aí é propaganda natural, nunca fiz propaganda. E no segundo mês eu já estava com 30 atletas e hoje a gente tem uma média mensal aí de 80 atletas e mais de 140 pessoas já treinaram com os Gladiadores. O Gladiadores hoje, ele também, eu acho que gerou até como um marco para outras equipes que surgiram e que hoje fazem o mesmo programa. Aqui na praia a gente até acompanhou, existem outras equipes hoje que fazem até mais ou menos o mesmo tipo de serviço, não é isso? Exatamente, Pus, e hoje a gente tem sete equipes, a gente formou uma associação das equipes de Águas Abertas e Triatlon do Rio de Janeiro. A gente já conta com oito equipes, aliás, uma não é nem aqui de Copacabana. E criou uma nova frente de trabalho para o profissional de Educação Física. Eu mesmo, até seis anos atrás, eu não me via fazendo essa atividade que eu faço. Foi algo surpreendente na minha vida. Eu que tenho uma formação competitiva, por ter sido atleta olímpico, sou profissional de Educação Física, eu me vi bem enquadrado nesse ramo que é maravilhoso, que é o esporte por esporte, esporte de qualidade de vida, que a gente tem o maior número de pessoas, a gente tem um mercado aberto, pedindo esse tipo de trabalho, principalmente nas cidades litorâneas do Brasil. E nas cidades que tem rios, que tem lagos, a gente está observando que a natação está indo no mesmo caminho das equipes de corrida. E as federações estão começando a perceber o potencial que tem esses atletas em fortalecer as federações e os eventos promovidos por elas. Então eu estou muito feliz. Todo dia eu venho muito feliz para o meu trabalho. E Luiz, não poderia deixar de ser porque trabalhar em um ambiente como esse, né? Eu queria falar com você agora exatamente desse ambiente, do teu background, o que a gente tem atrás de você, que é a nossa praia olímpica. E hoje a gente vê que a praia hoje está até bem calma. É um dos dias que eu vim aqui acompanhar o teu trabalho, talvez o dia mais calmo que eu tenha visto. Mas é uma praia que nem sempre é assim. Até eu gostaria que você desse até uma opinião, como isso vai estar, se isso é previsível, como isso vai estar no Rio de Janeiro em 2016. É, Pussi, a gente conseguir prever com exatidão a natureza é muito difícil. Senão seria acertação, não seria previsão. A gente não consegue ter os 26 graus da piscina. A gente é uma piscina aqui no Brasil e vai ter uma no Japão em exatas condições. No mar não acontece isso. Você pode ter uma variação de mar em duas, três horas. Você pode mudar o cenário totalmente. O que a gente está observando aqui atrás é um dia de verão no Rio de Janeiro. Hoje, se eu não me engano, é dia 17 de janeiro. A gente tem uma predominância de muito calor, de mar calmo e água gelada. Coisa que não está acontecendo hoje. Hoje a gente está com água 26 graus, 25 graus. Seria uma piscina que é totalmente atípica. Mas o que eu posso te dizer, em média, e a gente tem de acertar. Os meses de verão são com o mar muito calmo aqui no Rio. Mar flex, sem onda. É muito difícil você ter onda. A Olimpíada em agosto. A Olimpíada em agosto, imprevisível. Eu diria que é mais fácil o mar estar agitado. Claro que aqui no Posto 6 é um pouquinho abrigado, que a gente está falando de Copacabana e está falando desse cantinho do forte. Mas mesmo assim, a gente teve problemas no PAN aqui em 2007, na fixação do Pórtico de chegada. E até na chegada da própria Poliana. E até na chegada da própria Poliana que... Era para ter ganho a prova. Chloe Sutton, né? Chloe Sutton, exatamente. O Pórtico deu uma variada, favorecendo a norte-americana. Isso pode vir a acontecer, mas isso é águas abertas. Eu tenho conversado com vários atletas de águas abertas, inclusive que vêm para o Rei do Mar. Vai ser a primeira Olimpíada que vai ser disputada no mar. Que em 2008 foi em Pequim, num lago artificial. Em 2012 foi no Hyde Park, em Londres. Também que se assemelha muito para uma piscina. Era uma piscina, foi uma piscina. E para o Osama Melulli, por exemplo, que é maravilhoso. Foi uma barba. Aqui o resultado, a técnica é diferente. Aqui a visualização vai ser muito mais difícil, porque o circuito deve ser um pouquinho maior. Deve ser com quatro voltas de 2,5. Ou cinco voltas de 1.5, eu não sei. Cinco de dois. Ou cinco de dois, ou seis de 1.6, eu não sei. Mas vai ser maior do que a do Hyde Park, com certeza. A amplitude dificulta um pouco a natação. Então, a gente vai ter aqui em Copacabana... Eu vou te dizer, Cusi, que se for para promover um evento de televisão, Olimpíada, é ruim você mudar a data. É claro que pode acontecer da prova não ser realizada, porque o mar vai estar muito mexido. Mas isso vai dar uma emoção. Mas se fosse para eu organizar um evento certo, essa prova teria que ser na Lagoa Rodrigo de Freitas, que seria maravilhoso. Embaixo do Cristo Redentor, as pessoas observando. Mas como atleta e fã da modalidade, a prova no mar... Vai ser mais interessante. Vai ser mais interessante, porque vai marcar realmente águas abertas. Agora, Luiz, tem um detalhe que o Brasil e o Comitê Olímpico Nacional Brasileiro e o Rio 2016, até com o interesse de que não acontecesse o que aconteceu na Grã-Bretanha em 2002, que os britânicos demoraram quase uma semana para sair a primeira medalha, eles tentaram colocar as águas abertas no primeiro e no segundo dia de competição. Seria no dia 6 e 7 de agosto. Isso já foi reprovado pela FINA, porque haveria um conflito com a natação. E aí passa para a segunda ou para a terceira semana de Olimpíada. E aí está se dizendo que vai ter a lua cheia. Aí eu te pergunto, até como expert, você que está aqui todos os dias, o que a gente pode esperar, o que pode acontecer, por exemplo, se de hoje para amanhã tivesse uma lua cheia, como estaria o mar amanhã, por exemplo? Porque ele diz que isso pode ser um risco. Aí eu quero saber exatamente que tipo de risco. Vamos dizer que de hoje para amanhã tem a lua cheia. Hoje está maravilhoso. O que seria o mar amanhã? Pode ser um risco, sim, Pússi, mas pode também não ser. A gente sofre aqui no Rio de Janeiro, influência muito de vento. Se você tiver um tempo ruim, mas um vento sudoeste, que é o vento que vem do bairro do Leblon e Ipanema, em direção à Copacabana, você tem a proteção aqui do forte. Então aqui tende a ficar calmo. Então a gente vai sofrer muito mais influência do vento, do vento propriamente, que até das variações de maré. Entendi. Então a gente tem que torcer para que se a gente tiver um tempo ruim, que seja um vento sudoeste, que a água esquenta e a chegada aqui vai ser preservada. Se a gente tiver um vento vindo do pão de açúcar na nossa direção, é arriscado. Principalmente por causa do mês. O que eu escutei também é que nesse lado direito, onde nós estamos vindo aqui, onde seria construído um pier provisório, inclusive onde estariam todos os treinadores para fazer a sua hidratação durante a prova. Eu queria que você apontasse para que as pessoas vissem no mar onde começou a prova dos Jogos Pan-Americanos e onde terminaria, que deve ser mais ou menos o mesmo circuito em relação à Olimpíada. Eu não sei se vocês estão avistando aquela... Tem uma boia laranjinha aqui na frente e tem uma boia amarela aqui na frente, uma boia cônica. Não sei se você está filmando. A chegada foi mais ou menos ali e a chegada estava voltada em direção mais ou menos ao pão de açúcar. Ela estava aqui assim, naquela direção. Certo. As atletas vinham do leme para cá. Então eles não chegavam frontal para a praia. A gente conseguia ver que meio que lateralmente a chegada deles daqui. Só que nos meses de julho, agosto, tem gente pegando onda aqui, que vem onda lá coladinha no forte. Eu acredito que essa área deve ser toda isolada, né? Como provavelmente a praia vai ser isolada, que inclusive até para você próprio assistir ao Paratona Aquática você vai ter um lugar especial para assistir. Então provavelmente o que eu vejo é que talvez... Então nós estamos falando que talvez a saída seria do leme, do lado do leme, é isso? A saída seria daqui e a chegada daqui. A saída seria daqui onde nós estamos. Mas só que de dentro da água. De dentro da água e a chegada dentro da água. A saída e a chegada no mesmo ponto. E a questão do portal de chegada. Pode existir inclusive o risco do portal estar se mexendo? É isso? Pode acontecer. Pode acontecer, Tom. Olha que não aconteça. Primeiro a minha preocupação com esse pier que vão construir. Também é uma construção arriscada. Que é um pier que seria o pier onde ficariam os treinadores e sua equipe de apoio, né? Onde vai ser o ponto de alimentação e o mergulho dos próprios atletas. Perfeito. Eles saem nas suas posições delimitadas e sorteadas. 25 nadadores. O que pode acontecer foi o que aconteceu em Oshia, na Itália, em 2009. O campeonato mundial de 2009. Desmontado, né? O vento, né? Aquele placar. Então ou a Federação Internacional desenvolve um placar mais maleável, né? Ou vai ter que torcer para o mar estar calmo. Porque no PAN de 2007 a gente teve exatamente esse problema. Foi usado um pórtico de chegada meio que adaptado, inflável. Que a gente não vê sendo usado em campeonato mundial e nos últimos Jogos Olímpicos. Que a gente vê um placar rígido. E vê também um outro placar do lado que serve para os atletas passarem. E que tenham seus tempos registrados volta a volta. Isso também vai ter que ter aqui em Copacabana. Então, eu torço muito por isso. Mas o que não vai faltar em águas abertas aqui nos Jogos Olímpicos 2016 é a emoção. Eu acho que a emoção é interessante. Porque o Comitê Olímpico vê como grande oportunidade. Queria a prova nos primeiros dias para que o Brasil ganhasse a medalha. Vê uma chance de medalha. Também, se eu tivesse que escolher, para mim, seria como foi no PAN de 2007. A primeira modalidade a abrir o evento esportivo seria águas abertas. Porque você ganha dias aí. Com certeza. Com margem de se acontecer alguma coisa. E para a gente falar um pouco de previsão. Não de tempo, mas previsão de resultado. Você acredita que o Brasil tem chance de medalha nas duas provas? O mais no feminino? Eu acho que há quatro anos atrás, três anos atrás, eu diria que o Brasil tinha muito mais chance no feminino. Eu hoje, depois das provas que eu vi, até aqui no Rei e Rainha do Mar, o Alan nadando, o Alan está dominando realmente, não só tecnicamente, mas psicologicamente, as dificuldades e as adversidades nadando no mar. A gente está falando com um público agora, que é o seu público, que pode ser um público que esteja mais ligado à piscina. Eu pude viver piscina e depois viver mar. Eu não conheço uma atividade esportiva que desgasta tão psicologicamente um atleta como a natação no mar. Principalmente no mar. Você treinar o ano inteiro, você ter surpresas que acontecem, que você não está esperando. E você tem o contato físico. E o Alan está dominando. O Alan tem uma leitura do mar. Ele tem uma capacidade de olhar para frente e girar dos dois lados e voltar a nadar. É impressionante. Ele tem um domínio de tudo o que está acontecendo. E fisicamente, ele está super bem treinado. Então, eu vejo hoje, eu não quero botar pressão no Alan de forma alguma, mas eu vejo hoje o Alan como sério candidato à medalha. Principalmente com a natação no mar. E a Poliana e a Ana Marcela, poxa, nem se fala. A Poliana, para mim, ela está quietinha. Ela está se preparando bem. Ela está se preservando. Eu acho que em 2015, para esses nossos três atletas, que são os principais, Samuel De Bona também, Diogo Vilarinho, a Betina, que está vindo muito bem. Tem que ter cabeça. Não adianta ficar fazendo, na minha opinião, prova de 30 quilômetros, 35, 20, a prova vai ser de 10. As últimas Olimpíadas, a gente teve a Úngara, a Eva, a gente teve o Meloli, que foram atletas que nadaram pouco 10 quilômetros e se preservaram. Então, é hora de se preservar. Você nadar a prova de 10 quilômetros não é como nadar 100 livros em piscina, 200 livros. Você se desgaste, você precisa de dias para recuperar. Então, tem que ter cabeça e saber competir pouco e nos momentos certos. Não é hora mais de fazer extravagância, não. Tem que se poupar.